Oi gente, olha eu aqui de volta fazendo outro vídeo a respeito do Avatar. Como vocês sabem, no Facebook apareceu vários bonequinhos, né? Todo mundo colocando os bonequinhos com a carinha da gente. E eu fiz um vídeo anterior a esse aqui, explicando como que funciona. E agora, muita gente comentou falando que não tava conseguindo fazer o feminino. Só que gente, é bem simples, é só ir apertando os bonequinhos lá que aparece o feminino, tá? Geralmente ele entra como masculino, mas você vai apertando que ele aparece o feminino. Você clica aqui no Facebook, eu vou entrar aqui no Facebook do meu esposo. Você vai aqui, né? Como eu já expliquei da outra vez. Você vai nesses três pontinhos aqui do lado direito, na parte de cima. Você clica lá. Ó, o dele não aparece aqui que nem o meu, tá vendo? Porque ele não baixou ainda. Ele não fez ainda. Só que aqui eu clico em mais, ver mais, ó. Aí aparece avatares, tá vendo? Tem a parte avatares. Eu vou clicar aqui. Vai carregar. E eu vou fazer um bonequinho feminino pra vocês verem, tá? Eu vou clicar aqui em avançar. Porque aqui você tem carinha de homem, né? Só que aí você vai montando conforme... Se for homem ou mulher... Eu vou clicar aqui em qualquer um desses daqui. Vamos lá, avançar. Aí vocês podem ver que aparecem os bonequinhos masculinos aqui, né? Vamos descendo, vamos descendo aqui, ó. Ó, pode ver que esses daqui já vão ser a parte feminina, tá? Eu vou colocar como eu fiz o meu, gente. Quer ver? A gente vai formando o rostinho da gente. O meu eu tinha feito com esse daqui, ó. De cima aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. O meu cabelo é médio, né? Porque eu... Eu coloco o cabelo médio, curto, comprido. E o meu é médio. Então eu cliquei no médio. Aí eu posso colocar a cor do meu cabelo. A cor do meu cabelo é meio castanha, assim. Aí eu vou colocar isso daqui, ó. Então você colocou aqui o cabelo. Do ladinho você clica e coloca a cor. Aí aqui tem o formato do rosto. Meu rosto é fino. Vou clicar no rosto fino. Aqui, ó. O tom de pele. Eu vou escolher aqui porque eu tenho sardinhas. Então esse daqui que eu não expliquei no outro, a parte das sardinhas. E tá vendo como que é o feminino? Eu vou colocar uma linha de expressão aqui porque eu já tenho meus 40 anos. Aí os olhos você vai mudando. Pode ver que vai formando pra parte feminina, tá bom? Vou colocar esse olho aqui. Não, meu olho não é igual a esse. E nem igual a esse. Vou colocar qualquer um aqui. Só pra vocês... Pra vocês irem vendo. Ó, eu sou meio misticinha. Mas não sou nada. A sobrancelha. Não, a cor dos olhos. Aqui meu olho castanho. Se você quiser colocar maquiagem, aí vai ficando mais feminino. Vou colocar um... Um... Cílios. A sobrancelha. Você escolhe conforme você quer. Vou colocar essa daqui que é a minha nesse estilo. Você pode escolher a cor da... A cor da... Vou colocar na testa lá. É... Tem o óculos. Aí tem o nariz, que você escolhe. O meu é esse daqui. Aqui o meu é meio batatinho. É, vamos colocar assim. Aí a boca. Vamos lá colocar uma boca. Você coloca a cor do batom pra ficar mais... Opa, tá falando aqui. Tá demorando um pouquinho. Vamos ver que ele tá... Aí, colocou. Colocar um batomzinho cor de rosa. Aí tem a parte do bigode, que eu já expliquei do outro. Aí você vai colocar o seu formato de corpo. Tá vendo como que vai ficando feminino? Então, é só vocês verem isso, tá, gente? Não tem erro. Só vai mexendo aí, que você vai deixando da parte mais feminininha. Mais bonitinha. De mulherzinha, tá? Vou colocar lá esse negocinho aqui. E pronto. É isso, gente. Não tem erro. Tá? Entenderam mais ou menos como que é? Aí, vou colocar aqui em concluir. Tá vendo como masculino? E você vai fazendo ele até ele ficar de feminino. Avançar. Aí, eu posso colocar lá no meu Facebook dessas formas aqui, ó. Se eu quiser. Ai, que bonitinho que ficou. Ficou muito legal. Vou pular aqui pra vocês verem como que é. Aí, pronto. Tá pronto o feminino. Ok? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Tem algumas pessoas que estão falando que não estão conseguindo entrar. Mas, gente. Desliga o celular. Liga de novo. Atualiza. Algumas vezes o Facebook. E espero que vocês consigam. Entrar, tá bom? Cuidado com comentários com link. Tá bom? Não sei se vocês clicam. Eu, geralmente, não clico. Não é bom. Porque, às vezes, pode ser vírus, tá? Aí, caso você queira voltar. Que nem eu vou querer fazer. Tipo, se fizer do meu esposo, né? Eu vou... Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Aqui, ó. Cliquei aqui. No... Na canetinha. Aí, tem a opção de excluir, ó. Se eu excluir, vai voltar tudinho de novo. Eu exclui aqui pra vocês verem. Caso vocês já tenham feito. E vocês queiram voltar. Que nem a menina falou pra mim, né? Que o filho dela fez como masculino. E ela queria voltar pro masculino. Então, você faz isso. Você só exclui. Volta aqui pro avatar. Ó, ele vai carregar novamente. E você faz... Ok, então? Aí, você vai formando a carinha feminina. Beleza, gente? Então, é isso por hoje. E obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se vocês não forem inscritos ainda, se inscreve no canal. Deixa um joinha aí pra mim. E aí, você vai se inscrever no canal.